Notícias de antigos jornais, fatos que aconteceram num 19 de outubro ao longo da história de Taubaté, baseado na obra Efemérides Taubatéanas, de José Cláudio da Silva. O Jornal de Taubaté, de 1905, publica que o Sr. Hermógenes Monteiro de Camargo pede à Câmara Municipal de Taubaté o auxílio mensal para manter uma guarda noturna a fim de suprir a falta de policiamento na cidade. E o Jornal O Norte, de 1918, publica que a Companhia Taubaté Industrial instala um posto de socorro para atender as vítimas da epidemia de gripe espanhola, que graça na cidade. Em 20 dias, são atendidos 1.093 casos e fornecidas 1.462 receitas. E o Taubaté Jornal, de 1948, informa que o vereador Moacir Alvarenga Peixoto propõe à Câmara Municipal de Taubaté, ou melhor, indica à Prefeitura Municipal a construção de um bebedouro na Praça Campos Salles para os animais que servem à população rural que vem ao mercado. E no mesmo jornal, a Câmara Municipal de Taubaté converte em lei projeto considerando de utilidade pública a Associação Vale para a Ivana de Imprensa. E que a Câmara Municipal de Taubaté rejeita projeto de lei autorizando o aumento da taxa de água. E em 1966, a Lei nº 972 cria a Escola de Belas Artes de Taubaté em regime de autarquia. Notícias de antigos jornais Fatos que aconteceram no 11 de outubro ao longo da história de Taubaté. Baseado na obra Efemérides Taubatéanas, de José Cláudio da Silva. Produção, Ângelo Rubim e Mariana Timola. Redação e Locução de Pedro Rubim E se você quiser saber mais sobre comunicação, história e cultura taubatiana Acesse www.almanacorupes.com www.almanacorupes.com